MDH, segunda partida com o Drizzy e com o Pedro, e o my channel was edited, eu não sei porquê, eu não sei se eu quero ler porque tava uma mensagem de amor pra mim, então agora eu vou tirar. Agora tá bom, vai, lê, Patife, merece. Não, eu não consigo, se eu dar o T-Tab eu perco a gravação. Eu leio pra você, eu vou te compartilhar porque só tem ele mesmo. Não entendi, porque... Ah, entendi, olha que filha da puta. A conexão com o servidor foi perdida, mano, que gostoso isso. O Drizzy entrou no jogo, eu perdi tal logico. Volta que pariu, bem que não dá tempo de voltar. E tem de não morrer. Ó o Lucião, dando um gás, chatuba, ó. Tá acontecendo isso com o funk agora, tarde, mano. Ah, Chief, o outro lobo brocha lá, ele tá de soldier também, não rola pra você colocar um reaper aí talvez. Ih, filho da puta, eu vou trocar. Puta que pariu. Ô, vocês já jogaram o jogo do tubarão? Defeito, defeito. Do... Igual do coisa? Do... Daquele jogo do monstro? Como é que é esse aqui? Por quê? O jogo do tubarão igual o jogo do monstro? Não, nunca vi essa porra, não. Igual o Dead by Daylight lá? Puta que merda, não, Serena. Ah, eu vi esse jogo. Mara depois dos amigos, a galera do vídeo aqui. Mistério não tá jogando não, tá galera? Só tá aí de intruso, mano. Ah, que vacilo, não ter visto que o cara já tava de soldado. Ih, já subiu uma farola, puta que pariu. Caralho, saiu um monte de gente pela esquerda e o... O Luci não fez o main, mano. Tem o Junk Ratchet aqui. E tem o Luci? Puta, tem o Luci, hein. Imagina, eu já metesse o main ali. Ah, fodeu, eu tenho o Winston, mano. Não dá pra ir de Hanzo, não. Pulou em você? Que coisa eu fico em cima. Se você ficar com o Winston, eu fico em cima de você. Ah, eu vou puxar o porco já. Ih, a Pharah, a Pharah, a Pharah. Piranha. Estou fingindo esquentar a cabeça com esse arrombador. Não, 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 não. Falta um peido, falta um peido na Pharah, falta um peido na Pharah. Boa, caralho. Ih, tem Reaper lá também. Caralho, a composição dos caras tá foda. Estou nas costas, vê se eu levo alguém aqui. Vem, macaco, vem agora, seu arrombado, vem. Ah, mano, nossa. Você é o macacão? Você é o macacão mesmo, não é, filha da puta? Pode não, arrombado. Bicho. Mano, o Lúcio deles, salvou muito eles. Nossa, salvou muito. Eu tava lá as costas de todos. Só o Lúcio tava atrás de mim, ele me deu um botão direito e me jogou pra mira de todo mundo. A Pharah de novo, piranha. Eu queria saber como que o Reinhardt já tem ult. Porra, mano. Caralho, os caras tão me anulando, velho. O Reinhardt joga muito bem, mano. A vingança será minha. Que merda. Não tem ninguém em papel. Olha o Reinhardt do maluco. A morte se aproxima. O Reinhardt deles também é forte pra caralho. O Reinhardt da pra você pular na cabeça dele, ele é, ó. Tipo, ele tá em cima da carta. O Reinhardt da pra você pular na cabeça dele, ó. Ah, mano Sério, a jump crash dele está me fodendo demais Eu não consigo fazer nada Bicho, ah, morri Ah, meu bebê Solta uma tirada do martelo Ah, mano Nossa Nossa Ele está bem melhor que a nossa Dessa vez Meu Deus do céu Esse cara é nosso de Soldier É bem ruimzinho Ah, mano, é esse Lúcio, velho Eu puxei o Reaper de Goru super longe É um idiota Eu odeio quando o Lúcio faz isso também Puta que pariu Nossa, para Matou três Nosso Soldier é um Imbeciloide Um inútil mesmo Ele trocou agora Ele foi do que? Puta, ele foi de Pharah De Pharah, não, de Widow Caralho, esse cara está um full party Será, mano? Cadê essa porra Cadê essa porra? Cadê essa porra? Cadê essa porra? Bom, matou, vai Agora é a hora de segurar, mano É nesse prédio aqui Fica suave Fica que o Torbjorn está rushando Aproximo de todo mundo Está o I5 lá, mano O Torbjorn é o nosso Soldier Estou jogando com menos um Por que você está bombando? Ah, vai se ferrar essa porra de novo Ela acabou de ultar, mano Tira demais essa piranha Nossa, todo mundo em mim, mano Cadê o time? Caralho Aí me estupraram no cantinho ali Me prenderam no cantinho e me mandaram ver com a minha pessoa Tira um sono É pra ai O Who? Caralho Tira um werden de fogos Caralho Vai, caralho! Eu não tenho como matar esse vídeo, ele jogou muito bem. Qual o sentido de ter uma Widow nesse spot? Foi um time muito ruim, velho. Spin, 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 spin. A carga está se aproximando do destino. Segura só o máximo de tempo. Que que der, mano. Na sério, Lúcio fica da puta. Mano, alguém perde isso na luta, velho. Deixa eu ajudar. Porra. Pelo principal. Foda aqui. Cara, é a terceira... Essa fara aí, eu morri três vezes a luta. Ela me matou na última três vezes. Ih, velho. Ele só me puxou a turba. Então. Esse adaptor já me tirou do ponto umas dez vezes. Ele não morreu, mano. Ele não morre, esse bosta. Ele veio esse adaptor então. Vai, 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 vai. Boa, caralho, time. Boa, caralho, time. Boa, time, caralho. Boa, time, caralho. Morreu também, filha da puta. Vamos, time, caralho. Foda aqui que o time começou a jogar com o carro quatro metros do bicho. Nossa, essa Mercy salvou, velho. Ah, o cara puxou o McCree agora, velho. Quem puxou o McCree? Eu acho que é muito ruim. É o cara que era o Soldier e depois era o... Boa, time, caralho. Boa, time, caralho. Boa, time, caralho. No vai, não sei, não sei. Tem um Winston atrás. Tem, mas parou, ele tá botado, mas não tá mais não. tem três ali ó tem três tem três carinha fracos do outro lado ali mas morreu morreu o henchard esse papel o reaper ta na carga ta empurrando ai ta empurrando ai ta empurrando puta morri pro reaper tem ninguém vivo da parte de equipe? Entra no objetivo mccree, entra no objetivo mccree é só ganhar tempo idiota, é burro mano mccree é muito burro, muito burro vamo ai, vamo ai, 30 segundos que bom ai a gente tem que ganhar de 3 a 0 mais rápido do que eles vai vai empatar prepare-se para atacar odeio atacar nesse mapa mano a conexão com o servidor foi perdida toda vez que começa a partida ainda que porra é essa mano é, as vezes é rota, tava acontecendo com a vivo não, eu não to conseguindo jogar o rainbow six mano por causa dessa porra ai ta acontecendo com o funk essa porra ah mano o cara ta de novo comemo que eu vai tomar no cu mete um tristalque ai mano segura a asp e coloca esse maluco no lugar dele pergunte quem é você para usar o mesmo bagulho que o patife vei puta que pariu o que que precisa aqui pera ai, dois tanques, dois suporte dois offense, não tem ninguém de torre pega, pega o reaper mano, eu vou pegar sabe o que, eu to pensando em pegar o, 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 o bastion mano vamo bastion Pedro e você você segurando essa porra de escudo e ele matando geral ver se funciona, eu não sei jogar com essa porra aqui mas vamo ver se ta certo que delícia não me animei muito agora não, mas não é ah, não, não, não é meu olha, são com o reaper, reinhardt tem o junk hatch aqui também Pedro, se armou o escudo me avisa que eu arma, que eu arma a torreta em cima ali tem o junk hatch ai ai, cuidado o meme do lúcio não sai pela direita, não sai pela direita tem lúcio certeza que o lobot vai sair pela direita e vai morrer 5, 4, 3, 2, 1 pedrinho ta pronto? bora to atrás de você, então não consigo lutar nada não nossa, olha onde esse reaper tava mano olha onde esse reaper tava velho fiquei em baixo Pedro costas tem, costas tem ai porra, tava sem escudo quase morreu, quase morreu o bastion me levou vou tentar voltar, você acha que funciona Pedro? vou pegar o reaper não, vou pegar o reaper nossa ele ta em cima do atacado acabei de ver, acabei de ver que tem 3 tank ali tem 3? não, só f*** eles vão com a maior composição do ataque só tem um bastion agora estou focando no shield deles aqui levei o shield, levei o shield, levei o shield ah mano esse bastion tio vamos heróis nunca morrem pelo preço certo quase tem tracer mantei o junk hatch baixou na curva ainda? confirma? não foi tracer tracer boa boa empurra essa porra eu sou o best tracer tracer boa levamos foi boa cola no carro cola no carro cola no carro boa luxo na esquerda boa Pedro aparece na esquerda não que tem um baixo mirando ali mano vai carrinho filha da puta oh o reaper na esquerda baixo me levou, baixo não é na curva ali, na frente da igreja Abaixa na igreja. Puxa com o porco, ao invés de puxar na tua frente, puxa do teu lado, velho. Eles ficam igual um idiota, tinham tudo quanto é lado. Deixa o baixo pra mim. Puta. Nossa. Vai matar geral, mano. Mas não, morreu, morreu, morreu. Boa, vamo aí, vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo pra lá. Vamo pra lá. O maior problema deles é se baixam, mano. Caralho, senão a porra do baixo não tá GG. Afara, afara, afara. Creeper, matei. Corte com meia barra de vida. Soltou a batida, soltou a batida. Vai explodir. Fara dentro da igreja. Ok, só me matou, explodir. Foi, 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 foi. Ai, ai, baixo tá me meando muito. Filha da puta. O baixo tá meia vida, meia vida. Tentando lá em cima pegar ele. Fala no céu. Peguei, peguei. Boa, 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 Pedro. Mortou e morreu baixo. Fala no céu. Agora começa a ficar treta, hein. Foi, chatubo, filha da puta. Tem alguém travando essa porra. Estupre, estupre, filha da puta. Vai, vai, vai. Boa, pegamos. Usei morra, morro no morro, morra. Atrás, atrás, atrás. Cuidado, Pedro. Fara é incompetentíssima. Tem Torbjorn na direita. Meteram o turret, filha da puta. Tentar continuar empurrando essa porra aqui. A gente precisa de alguma ajuda aqui. Peguei. Peguei. Tem Torbjorn. Sai luxo, sai chatubo, sai chatubo, sai chatubo, sai chatubo. Morreu, 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 morreu. Correu porque dá pra lutar. Baixo um em cima, baixo um em cima. Peguei o baixo lá. Deixa eu ver se consigo chegar nele. Morreu, morreu. Não tinha que partir. Já era. Partiu, 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 partiu. Vou pular atrás. A fara vai lutar. Peguei. Boa, boa, boa. Tô botando pressão na base aqui. Vai, vai, vai. Só empurra. Morri, morri. Pegou, ganhamos. Boa, caralho. A gente fez em menos tempo? Porra, bem menos. Bem menos. Mas é, eu acho que é morte súbita agora. Será? Foi 3x3. Não tem desempate? Como é que é? Morte súbita? O que é morte súbita? É moeda, um ataque e o outro defende. A gente vai atacar de novo. A gente ataca. Beleza, vamos lá. A gente ganhou atacando, então pra gente é bom. Eles também, né? Todo mundo perdeu defendendo. Morte súbita é foda-se, é a partida normal. A partida normal quem ganha ganhou. Caralho, que merda de regra, hein? A morte súbita do carrinho é bem ruim. A morte súbita de ponto é legal, mas a do carrinho é bem ruim. A de ponto é o quê? É mais um ponto extra. Volta começo e mais um ponto extra e quem ganhar o ponto ganha. Como o ponto dos dois disputando, entendeu? Ninguém tem vantagem. É isso aqui, rola um caro coroa ali, meio... É, rola um caro coroa ali, meio... Fast de aposta de CSGO. Tipo, foi isso. Ih, aí foda-se, isso vira no jogo. Tudo bem, mamãe. A morte caminha entre os... Eu ia pelo menos trocar de mapa, né? Mas que porra... A gente tá defendendo, gente. Oxi! Eles caíram pra atacar, a gente tem que defender agora. Puta que pariu, só porque a gente tava aqui tudo feliz. Apostamos todo o nosso dinheiro no terror e deu CT. Tipo, isso. Puta, ia dar até um desespero, sabia? Eu ia no preto e deu vermelho, vamo lá. Mano, eu vou ficar em cima do carrinho, velho. Puta, eu devia ter ido de Genji. Genji e counter-ins deles pra cara. Reaper para... Junkrat, D.Va... Recua, recua, gente. Não fica muito avançado, não. Não vão ficar em cima do carrinho pra travar ele aqui, não? Não, porque eles vão chegar o i5 junto, mano. Eles vão ficar aqui na curvinha, melhor. Aí vai pegando de 1 em 1. Tá, bora. Cuidado com a Pharah, hein? Ela vem por cima do prédio aí. Vai dessa Pharah. Vê se eu fico dentro do prédio aqui. O Lúcio não faz o menu, velho. Vou dar uma volta neles aqui. Vou pegar a D.Va de perto aqui. Vou pegar a D.Va de perto aqui. Vou pegar a D.Va. Vou pegar a D.Va de perto aqui. Vou pegar a D.Va. Ah, mas é um ponto... É pequenininho isso aqui. Que porra é essa? Ah, não pode deixar chegar no primeiro ponto? What the fuck? É, é bom que a gente spawne do lado do tanque também. É, a morte subter é um ponto só. Nossa, que horrível. Que merda! Mas é um minuto. É um minuto. Eu tenho que vou anti-spawnar nessa porra. Spawna longe. Lá na puta que pariu. Morre não, gente. Tem que travar carga o máximo possível. Mano, spawna lá no... Que porra é essa? Ah, a conexão com o servidor ficou perdida. GG. Filha da puta, mano. Olha isso, que ridículo. Caralho, fodeu, velho. Fodeu muito. Ah, ser um ponto assim é muito ridículo, mano. Olha isso. Olha onde a gente tá. Os seis puxando lá. E o meu beronete ainda cai. Vai tomar tudo. O pior é que eu cheguei sozinho, velho. Tomei no cu. Não, eu tava com a ult. Eu cheguei lá com a ult. Cheguei rapidamente a carga e o jogo caiu. Tomei no cu. Tomei no cu. Morri. Mano, que ridículo isso. Sério. Que desempate lixo do caralho. Não dá pra ganhar. Não dá, não. Eu tava com... Irridículo. A gente spawna muito longe isso aqui. Nossa, que ridículo, mano. Caralho, que bagulho ridículo, mano. Na moral. Na moral. Na moral. Jogada da partida. Nossa, na moral. Que merda. Eu peguei jogada da partida demais. Ai, ai. Ai, ai. Caralho, não crê nessa porra, mano. Que pena delícia. Épico. Que mais parte. Técnico do Battle.net. Ai, ai. MD10. Não deu muita sorte na segunda partida. Vai pra Getú. Até que. Tomem. É USED, 272 E aí. Cert shel uh.